João, em 2023 o cenário base dos mercados era a recessão americana e isso não aconteceu. Para 2024 esse risco aumentou ou diminuiu? Olha Carol, eu estou vendo esse risco como muito baixo. Na verdade a gente viu uma reaceleração da economia americana no segundo semestre, ano passado, especialmente terceiro tri, mas o quarto também surpreendeu para cima. Isso implica, em primeiro lugar, um carrego estatístico mais alto para esse ano. E em segundo lugar, mostrou basicamente uma força muito grande da demanda doméstica final nos Estados Unidos. Isso vai se traduzir basicamente também nesse início de ano como uma força do crescimento americano. A gente também tem visto basicamente uma recuperação da confiança empresarial, em alguma medida, e da confiança do consumidor também. E por último, que também tem um pulso positivo para esse ano, as condições financeiras elas vêm afrouxando na margem. E isso vai dar um impulso para o crescimento mais à frente. Com tudo isso, a gente revisou o crescimento do ano de 1,7% para 2,4% nos Estados Unidos, muito longe de uma recessão. Bom, uma narrativa bem positiva. Vamos entrar no detalhe, vamos falar sobre política monetária, vamos falar sobre o comportamento dos ativos, como isso influenciou no comportamento dos ativos e como nós estamos navegando o time de Portfolio Solutions nesse período. Então começa agora o Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection, o primeiro episódio do ano sobre a série Atualizações dos Mercados Globais. Então, como de costume, sempre depois do nosso Comitê de Investimento Internacional, que o nosso time de Portfolio Solutions participa e conduz, eu trago aqui o Estrategista-Chefe, João Scandiuzzi, e o Co-Head de Portfolio Solutions Global, Marcelo Santucci. Sejam muito bem-vindos. Feliz 2024, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer. É um prazer. É um prazer nosso. Vamos começar aí esse ano falando de 2024. João, você já deu o spoiler aqui sobre a questão da recessão, como é que a gente está vendo isso. Vamos entrar nesse detalhe sobre política monetária americana e detalhar mais isso para os nossos ouvintes, por favor. Pois é, Carol. A gente já teve a primeira reunião de política monetária do ano e foi uma reunião bastante interessante. Em primeiro lugar, eles, como a gente esperava, eles abandonaram aquele viés de aperto de política monetária e reconheceram ali, o Paulo reconheceu que, de fato, a discussão toda é sobre quando e quanto cortar os juros. Então, de fato, tem uma mudança da agenda, vamos dizer assim, do Fed para esse ano de 2024. Dito isso, o Fed também foi, vamos dizer assim, mais conservador em relação ao prazo para começar o corte de juros. O mercado já estava colocando uma probabilidade relativamente alta de um corte em março. Em algum momento de janeiro, chegou a precificar mais de 70% de probabilidade de cortar 25 bens em março. Depois tinha caído, mas estava mais ou menos no meio a meio quando foi para a reunião do FONC. E o Paulo conseguiu baixar isso para cerca de 35%, essa probabilidade. Ele basicamente disse, olha, a inflação está caindo, isso é muito bem-vindo. Eles estão ganhando confiança, mas eles precisam ter mais confiança ainda e ver mais dados para ter uma convicção de que essa queda da inflação é algo perene e de que a inflação, de fato, se encaminha para os 2% que é a meta do Fed. E enquanto não tiverem essa confiança toda, devem manter a política monetária inalterada. Aí ele foi perguntado diretamente, bom, vocês podem ter essa confiança até março? Afinal, até março tem duas rodadas de CPI, tem uma de PCE, que é a inflação que o Fed mais olha. Teoricamente, eles poderiam ter e podem chegar a ter uma confiança de que a inflação, de fato, está bem encaminhada para os 2%. Ele disse, olha, é pouco provável que os dados que a gente vai ter até março já vão nos dar essa confiança. Então, não é o base case, não está descartado, mas não é o cenário base, central. Ele vocalizou isso. Ele vocalizou isso, então isso foi importante e isso ajudou a reduzir essa probabilidade de março. Então, isso reforçou a nossa tese de que eles começam em maio, já era a nossa tese antes dessa reunião. Isso reforça essa ideia de ser conservador. O Paulo falou uma frase muito importante. Ele disse, essa decisão de cortar juros é uma decisão muito importante e a gente tem que acertar nessa. Então, assim, isso é a pior coisa que pode acontecer. Ao invés de você começar a cortar juros, depois ter que parar porque o cenário deu uma desandada. Então, é melhor esperar um pouco mais. E ele falou que a gente está confortável um pouco nessa espera, porque o crescimento está muito bom, o mercado de trabalho está acomodando e a inflação caindo. Então, é um cenário perfeito, não tem grande custo em esperar. Então, isso tudo aponta para começar um pouquinho mais tarde. A gente reforçou o nosso call de maio. Agora, dado que ele deu tanta ênfase nessa questão da inflação, a gente acha que uma vez que eles comecem a cortar, eles vão estar bastante convencidos desse cenário de que a inflação, de fato, está convergindo para os 2%. E aí, eles devem fazer cortes seguidos de juros. Antes, a gente tinha um cenário em que eles pulavam duas reuniões esse ano. Agora, a gente foi para um cenário de cortes seguidos de juros. Então, a gente mudou o nosso call, a gente manteve maio para o início do corte, mas ao invés de colocar quatro cortes esse ano e quatro cortes no ano que vem, a gente colocou seis cortes esse ano, ou seja, todas as reuniões, e mais três cortes no ano que vem, levando a taxa para o final desse ano, para o intervalo de 3,75 com 4 e para o final do ano que vem, para o intervalo de 3 com 3,25. Todas as reuniões a partir de maio, né? Exatamente, todas as reuniões a partir de maio. E 25 base points. 25 base points. Eu não vejo um cenário de aceleração, de fazer 50, porque justamente com um crescimento tão bom, é um cenário diferente de corte de juros, de corte de ciclos passados, em que o FED estava cortando com o desemprego desandando. Ali havia uma urgência de trazer a taxa de política monetária para o lado expansionista de uma maneira rápida, para justamente se opor a uma recessão que estava se instalando. Aqui o que a gente estava falando, a gente acabou de revisar o cenário de crescimento para 2,4, é super saudável. Não teria por que pensar em cortes mais fortes do que 25 Bs na nossa visão no cenário base. Perfeito. E, São Tuti, pegando esse gancho, como o João falou, já era o nosso cenário previsto. A gente vem falando isso já há bastantes episódios, sobre essa questão de quando vai ser o corte de juros do americano. E você, sobre o olhar de alocação de portfólio, mudou alguma coisa? Como é que estamos navegando nesse período? Teve o GIC hoje. Então, qual é a sua visão em relação a esse cenário que o João colocou? Não, perfeito. Acho que a primeira colocação é que a natureza do ambiente macro que a gente está vivendo é totalmente diferente de 2023. A gente está falando numa situação em que o Fed, de uma maneira bastante com sucesso, está conseguindo colocar a inflação em direção à meta sem cobrar um pedágio grande na desaceleração econômica. Então, é uma coisa ao contrário. A gente está revisando para cima, o carrego está mais alto, mas isso é um dado importante para os ativos de risco. 2023 era qual a taxa terminal, quanto tempo vai ficar parado. 24 é haverá queda de vários bancos centrais no mundo e, poxa, quando e qual a intensidade. Isso é o lado bom. E eu adiciono aqui, como o João acabou de falar, se a queda de juros tem que ser acelerada porque o motivador é uma queda da atividade, os ativos de risco operam sob um estresse. Porque você vê os bancos centrais lutando para evitar uma queda abrupta. Então, fica um ambiente de aversão a risco. Então, o dólar fica forte, mas os spreads de crédito do mundo corporativo na renda fixa, eles se elevam em relação ao soberano, as bolsas vão refletir uma desaceleração. Não é isso. É uma tensão, não é? É uma tensão para você dizer, poxa, será que vai conseguir um pouso suave, ou para combater uma recessão? Não é o caso. Ao contrário, a gente está vendo a inflação convergindo com uma atividade robusta, saudável. Então, é um ambiente pró-risco. E, como o João falou, a motivação do Fed está em um ambiente mais tranquilo, que, olha, eu vou calibrar, vou cortar quando enxergar situações favoráveis. Mas, dito isso, como é que a gente se posiciona? A gente olha muito, a gente tem o nosso cenário base, olha um pouco o que os preços da tela estão refletindo. Ali, no final de outubro do ano passado, eles refletiam, na verdade, um ambiente de quase pouquíssimos cortes. A gente falou, poxa, nosso cenário é de corte em 2024. Então, a gente adicionou, botou dinheiro para funcionar, adicionou risco. Qual o tipo de risco? Em papéis de qualidade, na renda fixa. A gente estendeu a duração média dos vencimentos dos nossos portfólios. Para quase sete anos. Na renda variável, a gente se posicionou em setores de qualidade, crescimento, mas com qualidade. E aí, a gente viu, no final do ano, um movimento de mais de 100 basis points nas taxas de juros. Se redequou no ambiente de corte. Para baixo. Para baixo. Os yields menores, em 1%. E aí, foi o momento que a gente olhou, poxa, o mercado foi um pouco mais em direção ao nosso cenário. E a gente, o que a gente fez? A gente reduziu, tirou um pouco de risco, capturou um ganho de capital rápido, e diminuiu novamente a duração média dos vencimentos ali para cinco anos e pouco, cinco anos e meio. O que aconteceu em janeiro, foi que houve uma ligeira correção, os juros se elevaram um pouco, até uns dois dias atrás, porque o mercado tinha colocado muitos cortes. E o que a gente tem olhado? A renda fixa ainda tem um bom retorno nominal. Os spreads de crédito, tanto do grau de investimento, quanto do de high yield, estão um pouco apertados versus a média histórica, mas o juro nominal que está embutindo, ainda ele é mais alto do que a média. Então, a gente vê ainda uma oportunidade interessante na renda fixa. Não precisa correr o vencimento muito longo e muito ao longo da curva, dá para ter até uns cinco anos de duração média yields interessantes, inclusive acima da inflação projetada, então ganhos reais da ordem de 2,5%, 3% até 4%. E na renda variável, a gente acha que tem ainda um pouco de acomodação, a S&P está um pouco, o índice é um pouco caro, mas tem setores interessantes para expressar essas visões. E a gente vê, então, retornos positivos e a gente tem, principalmente, setor que lida com a inteligência artificial, healthcare e financeiro, saúde financeira, pode capturar esse ambiente de inteligência artificial, principalmente. Então, a gente está construtivo para a 24 e, obviamente, medindo um pouco o que o mercado, às vezes, ele fica mais agressivo na precificação de corte, o que ele fez de ontem, mercado ontem e hoje, pós-decessão do FED, foi ir mais em direção ao cenário que a gente tinha. Então, é um pouco assim que a gente lida com os portfólios. E aí, olhando na alocação de portfólio, a renda fixa continua sobrealocada, ainda a relação risco-retorno em relação às outras classes de ativos, ela continua sendo a grande oportunidade. Sim, a gente vê oportunidade em vários mercados, a gente faz um balanceamento, o quanto vai alocar em renda fixa, quanto em renda variável, ajustado ao risco, a gente vê que a renda fixa ainda está oferecendo um retorno superior, ajustado ao risco, do que em renda variável. Lembrando, isso não significa que a gente não tem exposição de renda variável, mas a gente está abaixo do que seria um neutro em diferentes perfis de risco, mas olhando mais com a função de, na queda, se tiver alguma correção, ir colar no neutro, do que, eventualmente, diminuir. A despesa de a gente ter feito praticamente novos highs no S&P, a gente tem alguns setores, alguns que estão ainda interessantes, e talvez a gente tenha que ver com os valuations um pouco mais esticados em função até da construção do índice do S&P. Mas, sim, a gente vê grandes oportunidades no mercado de renda fixa, grau de investimento, principalmente a dívida americana, que estão com yields superiores à Europa e à Ásia, empresas de qualidade, e até a gente consegue, como houve esse ganho de capital rápido nos últimos dois meses do ano passado, o jogo agora é um pouco mais capturar, talvez, carrego, carregamento de yields que estão ainda atrativos. E, eventualmente, abdicar um pouquinho da qualidade de crédito, diminuir um pouco o grau de investimento e ter um pouco de high yield americano, mas através de índices ou de fundos, de maneira que você diversifique o número de nomes de crédito que você tem disposto no portfólio. É um pouco assim que a gente está atuando. Perfeito. E aí, falamos sobre política monetária, como isso refletiu na alocação dos portfólios, como a gente está navegando. Mas vamos falar também, João, que eu acho que é importante a gente começar o ano e falar também sobre as outras regiões. Como está a economia nas outras regiões, Europa, Ásia, China, principalmente. O que você destaca, a gente olhando para as outras regiões? Perfeito, Carol. Olha, no caso da Europa, o crescimento está bem pior do que nos Estados Unidos. Eles conseguiram evitar uma recessão técnica foi no ano passado. Na verdade, o PIB do quarto TRI acabou estagnado. Então, pela menor margem possível, evitaram a recessão técnica. Tem alguns sinais incipientes de alguma melhora de confiança empresarial, de alguma melhora de padrões de concessão de crédito, de demanda por crédito. Então, a expectativa é de que haja alguma leve recuperação do crescimento à frente, mas muito leve. Então, eles fecharam o crescimento do PIB em 0,5% no ano passado. A gente tinha um crescimento só de 0,7% para esse ano, muito abaixo do americano, que a gente falou em 2,4%. Então, mais uma vez, uma discrepância enorme de crescimento entre Europa e Estados Unidos. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, na Europa, também a inflação vem caindo mais rápido do que o esperado. Então, essa desinflação está acontecendo, isso é importante. Isso também coloca no rol da discussão do ICB corte de juros, quando cortar, etc. O ICB, basicamente, está querendo ganhar um pouco mais de confiança de que o mercado de trabalho, que ainda está muito apertado, apesar do crescimento bem medíocre, estagnado, o mercado de trabalho está muito apertado, e tem gerado uma inflação salarial que eles estão olhando ainda com uma certa preocupação. A preocupação é que isso acabe gerando, eventualmente, uma pressão de preço, se não for absorvido por margem de lucro. Então, eles querem ver essa dinâmica salarial e a dinâmica de margens de lucro para entender se eles podem fazer um afrouxamento monetário mais cedo ou se tem que esperar um pouquinho mais. A gente vem mantendo a nossa expectativa de um primeiro corte de juros em junho, mas a gente reconhece que tem um risco de ser em abril. Mas antes disso, não. Tem uma reunião ainda em março, a gente acredita que não vem por ali. Mas o nosso cenário base é um primeiro corte em junho. E aí, cortes seguidos até o final do ano, chegando ao final do ano em 2,75. Eles estão com 4 de taxa agora. Então, seria uma sequência, uma vez que mais uma vez tenham mais confiança. Mas as coisas estão evoluindo bem nesse aspecto de política monetária. A inflação, de fato, está caindo. Mesmo a inflação salarial que está alta, ela também está desacelerando na margem. Então, está tudo se encaminhando para esse corte de juros também pelo Banco Central Europeu. Mas um cenário, mais uma vez, de crescimento que é pior do que o americano. No caso da China, a gente inicia o ano mais ou menos com a mesma agenda de problemas que ele já vem mostrando há um certo tempo. O que a gente está vendo aí nos dados que a gente já tem de janeiro é mais uma pernada de queda de vendas de imóveis. Está na faixa de 13% ano contra ano. Lembrando que ano passado já foi super fraco. Então, mais 13% de queda é ruim. Isso mostra ainda, portanto, um desafio de crescimento para esse setor. E, de maneira geral, o que a gente viu também são indicadores de... Outros indicadores de crescimento que não são muito auspiciosos. Estão mostrando, talvez, um crescimento abaixo do que será desejável para onde vai ser estabelecido como meta pro ano. A gente ainda não tem a meta pro ano. A gente acredita que eles vão falar em mais ou menos 5%. Isso deve ser definido em março. Então, por enquanto, está apontando para um crescimento mais baixo. A gente viu recentemente o PBOC, o Banco Central Chinês, anunciando um corte de meio ponto percentual, 50 vezes, para compulsórios bancários. Então, isso joga liquidez na economia. Então, mostra uma preocupação, sem dúvida alguma, em tentar dar um certo suporte ao crescimento. A gente acredita que novas medidas terão que ser adotadas. Tanto para o setor imobiliário, quanto para o setor de infraestrutura, gastos fiscais de uma maneira geral, uma série de estímulos vão ter que ser adotados para poder atingir essa meta dos 5%. Não é um cenário caótico, a gente não está falando de uma crise financeira, nada disso, mas é um cenário em que você tem que fazer, vamos dizer assim, a digestão desses excessos do mercado imobiliário, que é um processo que começou ainda em 2021, então não é um processo novo, mas que demora muitos anos. A experiência internacional mostra que essas crises imobiliárias podem durar em média algo como 5 anos. Então, é um processo que a gente está vivendo e eles vão ter que ainda dar bastante estímulo para a economia. Ótimo. E aí, analisando todo esse cenário dessas outras regiões que são muito importantes para a alocação de portfólios, como isso se reflete na sua visão para essa alocação? Analisando os portfólios globais, Carol, onde a gente tem a oportunidade de olhar os ativos nessas regiões, a gente vê ainda os Estados Unidos tendo um retorno superior. Quando a gente analisa a atividade e a taxa de juros, que é uma função de onde está a inflação, os Estados Unidos estão oferecendo, não só além do dinamismo de toda a economia, mas um crescimento mais resiliente e uma taxa de juros mais alta. E uma inflação indo em direção à meta. Então, isso dá a nós o conforto de estar expressando, alocando o dinheiro dos nossos clientes mais nos Estados Unidos do que nas outras regiões. E, obviamente, pensando até no investidor nosso, da América Latina, do Brasil, é um momento muito oportuno para continuar fazendo essa diversificação internacional. Por ano passado, quem teve um portfólio que mirou ter alguma exposição de renda variável? 40% de renda variável, 60% de renda fixa, foram retornos de dois dígitos, 11%, 12% em dólar. Então, se o investidor consegue ter aqui dentro um investimento aqui no Brasil, rendendo 10, 11 em real, 9, 10, 11 em real, e lá fora, também, dois dígitos em dólar, é um ótimo complemento. E o que a gente viu em 2022, que foi uma situação em que tanto a Bolsa Americana quanto a renda fixa americana apresentaram resultados negativos, isso a gente tem um grau de confiança grande que isso provavelmente não vai acontecer. Exatamente que a gente já está em um ambiente que ficou restritivo em termos de taxa de juros, ele vai ser acomodado, então, a gente espera corte de juros, mas a taxa de juros ainda está mais alta do que a sua média. Inclusive, os juros reais, as próprias NTNBs americanas, as TIPS, estão na casa ainda de 2%. A gente vem falando desde novembro de 2022, que esse era um call interessante. as inflações implícitas estavam baixas e o juro real estava alto. Então, a gente fez muita aplicação com a taxa de juros real a 2%, 2,5%, 3%, 3,5% e agora chegou um pouquinho abaixo de 2%, mas ele ainda é atrativo. E a gente ainda vê também na renda variável, em função dessa expectativa de uma atividade resiliente e chance de corte de juros grande, o mercado de Bolsa também se comportar bem. Pode ter um ajuste, um ajuste, o índice pode ter algum tipo de correção, etc., mas a gente vê um movimento mais contido e é um pouco tentar garimpar os setores que vão se beneficiar de uma inovação ou que são resilientes a matar juros mais altos que geradores de caixa ou setores que vão se beneficiar desse tema de inteligência artificial, mas ficaram atrasados, vão entrar no ciclo de se beneficiar, por exemplo, de saúde. Então, a gente está confiante que continua sendo o momento dos investidores explorarem o mercado internacional, tem várias ferramentas de ter acesso a isso. O retorno, muito provavelmente, de uma alocação internacional vai ser positivo em dólar acima da inflação americana e a gente olha um perfil balanceado que é mais mira esses 40% de renda variável, 60% de renda fixa. Olha, entregou 11, 12 ano passado, ele pode, assim, quando a gente olha a projeção, buscar novamente dois dígitos ou está algo próximo disso. Claro, a gente não pode garantir aqui, tem a questão da eleição americana, a questão do risco fiscal, geopolítico, muitas coisas incertas, mas o nível de taxa de juros, ele virou um aliado dos bancos centrais para combater um evento de desaceleração, um evento de tensão global e as bolsas têm alguns setores ainda interessantes, não tão caros e setores que são realmente novas temáticas que vieram para ficar como a inteligência artificial. Então, a gente está bem construtivo em termos de possibilidade de gerar portfólios agregados, risco local, risco internacional com retorno, proteção, ativos em dólar que diminuem a volatilidade de um portfólio local e com retorno bem atrativo. É bom terminar um episódio, aliás, começar, ser o primeiro episódio do ano e começar com uma narrativa tão positiva, mostrar essa importância da diversificação global, mostrar o que a gente vem falando sobre análise, cenário macroeconômico de alocações, está convergindo para o nosso cenário, e a narrativa é muito positiva, não tem porquê não investir lá fora, inclusive o BTG tem uma novidade aí também para acessar, de acessar, de entrar em contas internacionais de uma forma mais acessível, então, nós temos já a nossa plataforma lá que já está há bastante tempo também, porque a gente tem pessoas e o time que já está há bastante tempo lá globalmente, conhece muito bem esse mercado, então, muito bom começar um episódio assim com essa narrativa construtiva, de mercado. E não é apenas, puxa, agora é o momento, então eu vou apertar o botão, na verdade é uma construção, uma disciplina de estar sempre, puxa, cada um tem um alvo de uma alocação internacional, eu não tenho nada, puxa, vale a pena ir construindo com calma, e a gente, na gestão ativa, a gente faz exatamente esse monitoramento, pesar as classes de ativos, onde tem uma relação risco-retorno mais interessante, e para o investidor, com essas ferramentas que a gente está oferecendo, ele também com uma fração menor do seu investimento, ele consegue ter acesso a essas estratégias, então, a noção de ir colocando como uma disciplina, investindo, diversificando essa poupança, eu acho que é uma solução interessante para você garantir um poder de compra global, e até, obviamente, um aumento de riqueza, realmente, em uma moeda forte, correlacionado com o que a gente tem aqui no Brasil, então, é muito complementar. E um dos nossos pilares aqui, dos nossos objetivos do Offshore Connection, desde o início, que a gente está aqui, é trazer esse conhecimento aqui do time, que já está há bastante tempo, conhece, trabalha internacionalmente, com o mercado internacional, é trazer esse conhecimento, deixar nossos investidores mais confortáveis e mais confiantes para investir lá fora. Exatamente. Muito bom, muito bom ter vocês aqui, muito obrigada por esse episódio, acho que passamos por todos os pontos, para o começo de 2024. Exatamente. Prazer estar aqui mais uma vez, Carol. Prazer, Carol, João. Muito obrigada, bom, vou ficar com saudades, esse é o meu último episódio com vocês dois, daqui a três episódios, vamos ver, daqui a três episódios vou sair de licença, mas daqui a uns três, quatro episódios eu volto aí com vocês dois para continuar o Offshore Connection. Muito obrigada. Até já. Até já. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, esperamos vocês no próximo episódio, Offshore Connection continua, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer ponto, sobre o que nós falamos, sobre as contas internacionais, sobre as novidades do BTG, clica aqui, acessa na nossa descrição, escreva para a gente que a gente vai responder vocês. muito obrigada e até logo. Sempre falamos no Offshore Connection sobre a importância de diversificar seu portfólio com investimentos no exterior. Então eu tenho uma novidade para vocês, são as contas internacionais do BTG Pactual, tanto de investimentos em dólar como em conta corrente. É isso mesmo, agora você pode diversificar seus investimentos com recursos no exterior direto pelo app do BTG. tem diversas opções de ativos, como ações de empresas internacionais, fundos de investimentos, ETFs e muitas outras opções. A abertura da conta é gratuita e 100% digital. E além dos investimentos, você tem cartão de débito para compras, saques e transferências no exterior. Eu vou deixar um link com mais informações aqui na descrição desse episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri